Porra, é isso, né? Quem falou que ia mandar assim... Quem falou que ia mandar assim no Pix aí mesmo? Se eu pegasse na faca? Eu geralmente olho as mensagens no Instagram quando eu fecho a live, vendo? Procurando os EP mais barato aqui, as de 8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de EP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. É maravilha, não quero nem falar com você, Igor. Vou jogar tudo no CF, foda-se. Que isso, Eduardo, já falei pra você, Eduardo. Tem que enviar aqui no Pix, Eduardo. Sua vida vai mudar, Eduardo. 99, cara. Mano, o cara tá dentro da base, cara. Olha como o Gilberto joga, velho. Gilberto dentro da base, mano. O time dele ruxado o bombe. Gilberto dentro da base. Ativeu a chance, hein? Igual mandou um real. Valeu, Igão. Mas, Pé, que... KKKKKK do Ozin, tem futuro tu falando. Não, não tem futuro nada não, seu fedido. Olha, você não vai olhar pra mim, não, né? É isso, né? Quem falou que ia mandar sem... Quem falou que ia mandar sem no Pix aí mesmo? Se eu pegasse na faca? E a galinha sabe cantar agora. Felp Alves mandou um real. Valeu, Felp. Como é que é? Felp. Beleza, Felp. Eu geralmente olho as mensagens no Instagram quando eu fecho a live, vendo. Tá jogando dentro da base, cara. Essas merda. Pô. Olha, seu Pix. Ué, pô. Essa da exclamação Pix. Mano, mas não tem um cara do meu... Desisto, desisto, desisto muito, desisto demais. Cara, não é possível, cara. O cara tá no hotel. O cara do meu time tá no hotel, gente. Me deixa o meu de lado, gente. Me diz sentido da vida. Alguém me explica. Não é possível, velho. Não é possível. Meu Deus do céu. É, eu já perdi, já saem aqui, velho. Que ódio, velho. Prima direita, primo direita, primo direita, primo direita, primo, meu Deus, cara, tá com fone invertido. Droga. Droga, é sua vida. Só pode. Valeu por ele seguir na Twitch, por aí. Mais ideia do beco, cara. 50 no Pix, manda o número do beco. Cara, esse número velho aí, merece um trava zap, cara. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Pede com jeitinho nada não. Vai pôr logo, lerdão. Cuidado com o flash. Sai desse crossfire cinquentinha, agora eu saio, hein. Vou dar um outlast. Granada, eu escolho, mano. Granada, eu escolho, mano. Puta aqui, mano. 91 dele. Caraca, tá vendendo anão, velho. Como assim, velho? No! 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 Vocês acreditam que eu nunca cheguei a jogar Outlast baseira, mano, tipo, só joguei a iniciozinha do game mesmo, tá ligado? O que é isso? O que é isso? Quanto pra tu fazer série de Outlast, Outlast 2, porra, que você ainda não fez live de Valorant? Cara, Valorant, cara, vocês tem que entender, mano. Não é porque eu sei jogar Crossfire que eu vou saber jogar todos os outros jogos de FPS que existem, cara. Não é assim, mano. Eu não jogo jogo, eu não tenho prática no jogo. Vocês estão achando que, porra, eu vou abrir live e matar no Valorant igual mata no Crossfire? Cara, são jogos diferentes, mecânica diferente, modo de jogar diferente. Não é assim, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Acabo de falar, cara. Porra, tem conta pra caralho pra ficar subindo ela no Crossfire. Já não tenho tempo de jogar outro jogo. E mesmo se eu achasse tempo pra jogar, porra, eu não ia me sentir bem porque eu não sei jogar a porra do jogo. Caralho, aprende a jogar o jogo. Caralho, não tem como aprender a jogar um jogo um dia. Meu Deus, velho. Ué, vocês parecem maluco. Vocês me deixam maluco. Ah, pô, nem faz live de outro jogo. É bom. Dá o c** também, mano. É bom, viado. Dá o c** aí, pô. Na brotherage aí, ó. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho